Mais preta, lua cheia a brilhar, lindas gaças na floresta, calmarias pelo ar. Ouve-se algum zumbido, é apenas barroar, pantanal lindo e sereno, qual engenho é o amor, E essas lindas tragam a paz, pois não aguento tanta dor. Marro a sair fugaz, me fui levando o mesmo amor. Mão sapada na espreita, lua cheia a brilhar, lindas gaças na floresta, calmaria pelo ar. Ouve-se algum zumbido, é apenas barroar, pantanal lindo e sereno, qual engenho é o amor, E essas lindas tragam a paz, pois não aguento tanta dor. Marro a sair fugaz, me fui levando o meu amor. Marro a sair fugaz, me fui levando o meu amor.